Esse é o beco do intermediário São novinhas meus nerds Canuca não brinquei, canuca não brinquei Criança não brinquei, olha pra tu idade Canuca não brinquei, novinha não brinquei Eu já tô nascido, no meu mundo tu não cabe Sabes que, és novinha e já dá o seu Se me envolvo contigo, fico com o mundo E se vou preso, não tem como Desculpe-lá porque a justiça já tá da pum Ela diz que eu sou fofo É por gosto ou porque eu tô no topo Elas se iludem por causa da fama Se és criança, eu juro que não levas nada O tamanho não é documento Não te chaco sem ver teu documento E tu criança és doce e sexy e eu assumo E essa tua bunda me faz mudar de rumo Mas não me levas com esses atributos Ainda eu que tenho pouca sorte nesse mundo Se és diabo, então vai de onde tu vieste Não quer ver só lá nascer quadrado, entendeste? Entendeste? Mas eu espero que tu me entendas Porque estar na cruz é pior que a quarentena Se eu entro com vinte eu saio com quarenta Então quando você é pobre não é duvido não roubo em Cá nunca não brinquei Cá nunca não brinquei Criança não brinquei Olha para a tua idade Cá nunca não brinquei Novinha não brinquei Eu já tô nascido No meu mundo tu não cabe, sabes que? És novinha e já dá uso Se me envolvo contigo fico comum E se vou preso não tem rumo Desculpe-la porque a justiça já tá da pum Cacau Têm cara de coitadinha Fazem família pensar que são Virgem Maria Entram na moda só decote Mostram as partes E até parece que elas tão na boate Aquele corpo com aquela boca De chupa chupa Que nem lavada fica limpo Novinha cheia de ilusões Faz parte da idade Diz que quer relação séria é tudo falsitada Porque a corda arrebenta do lado mais fraco E acredita, miúda Eu sou fraco E sabem que a justiça é feita pros pobres Minha família infelizmente não tem ninguém não Cá nunca não brinquei Cá nunca não brinquei Criança não brinquei Olha para a tua idade Cá nunca não brinquei Novinha não brinquei Eu já tô nascido No meu mundo tu não cabe, sabes que? És novinha e já dá uso Se me envolvo contigo fico comum E se vou preso não tem combo Desculpe-la porque a justiça já tá da pum Cá nunca não brinquei Cá nunca não brinquei Criança não brinquei Olha para a tua idade Cá nunca não brinquei Novinha não brinquei Eu já tô nascido No meu mundo tu não cabe, sabes que? És novinha e já dá uso Se me envolvo contigo fico comum E se vou preso não tem combo Desculpe-la porque a justiça já tá da pum Cacau Balanças novinhas É pra curar de graça, mané É responsa É não tem combo É não tem combo Obrigado.